Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua presença aqui conosco, por isso eu te convido a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Seja inscrito, verifica aí se a sua inscrição está ativa. Se gostar do vídeo, não esqueça de dar o seu like, porque quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando e continua te recomendando o material. E, é claro, fica o convite para você clicar aí embaixo no sininho das notificações para receber as novidades. Lembrando que, para quem já é membro das inscrições para a próxima turma do curso Manal de Sobrevivência do Cristão no Século XXI, já estão abertas. Se você clicar aqui embaixo e se tornar membro, você já vai ter acesso a se inscrever no curso antecipadamente e com descontão. Para quem não é membro, na segunda-feira, dia 8, a gente vai abrir as inscrições para todo mundo. Será um prazer contar com vocês, junto conosco, nessa nova turma. Então, vamos lá, pessoal. Isso muito pouco tem sido falado aqui no Brasil, para não dizer quase nada, mas talvez seja a matéria ou a reportagem jornalística mais impactante de todos os tempos. A revista Times, ou Time, né? Time Magazine, revista Time, né? Para não confundir com o New York Times, o jornal. A revista Time publicou uma matéria que é, no inglês, eles chamam de jaw dropping, né? Que é de cair o queixo. Você lê a matéria e você fala, eu não acredito que eles estão fazendo isso. Isso é um negócio mais impressionante, assim, mais, assim, de literalmente deixar a pessoa boca e aberta que você já terá lido nos últimos tempos. Por quê? O que diz nessa matéria? Essa matéria, eu vou deixar o link aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Eu convido você a ler por conta própria, para você dar uma olhadinha e você ver que não sou eu que estou falando, são eles que estão dizendo na matéria, você vai clicar lá embaixo, você coloca no tradutor, que é facinho de traduzir. Hoje em dia, qualquer tradutora aí consegue fazer essa tradução, qualquer navegador de internet. Isso se você não lê inglês, né? Claro que eu sei que tem muita gente que lê inglês, mas como somos brasileiros, a gente lê em português, não necessariamente em inglês, então você tem que dar uma olhada. Essa matéria é uma matéria de se fazendo uma festa, né? Celebrizando, comemorando o fato de que vários organismos, vários grupos, várias pessoas, várias instituições, elas começaram a trabalhar um ano antes do pleito de 2020, para garantir que o resultado adequado viesse à tona. O resultado adequado, você sabe, é esse resultado que a gente tem hoje, né? Então, nessa matéria, nessa reportagem, eles estão falando o nome das instituições, os nomes das pessoas, os métodos que foram usados, tudo o que eles fizeram, segundo eles, para fortificar o pleito americano, né? Fortificar é uma palavra muito bem colocada, né? Muito bem interessante, quase como um eufemismo, né? Fortificar, nesse sentido, funciona como assim, deram uma amenizada, né? Ou deram um spin, assim, levaram a notícia para um lado que eles queriam, né? O eufemismo é quando você alivia, né? Uma informação para ela ficar mais suave. Então, nessa matéria, eles dão o nome às pessoas, às instituições, às lideranças, né? Aí dizem como isso foi feito. Eles, um ano antes, desde outubro de 2019, começaram a fazer ali uma série de medidas, consertando ali, ou alterando legislações, fazendo uma parceria com grandes empresas de mídia, né? Para fortificar o pleito de 2020. Então, é um negócio, assim, impressionante, né? É de cair o queixo, você vê eles falando abertamente sobre isso, mas, ao mesmo tempo, eu vejo nisso aí um grande, uma coisa muito problemática. Por quê? Muita gente, quando lê essa matéria, principalmente o pessoal mais conservador, mais de direita, quando lê essa matéria, fica com vontade de ir para a internet e começar a falar olha essa matéria, veja isso, olha o que eles estão dizendo, não sei o quê. Só que as pessoas que estão, muitas delas que estão fazendo isso, acabam se empolgando e dão margem para que sejam ali retiradas do ar, né? Já está acontecendo lá nos Estados Unidos, o cara chega e fala, poxa, a matéria da revista Time disse isso, aí eles falam, ah, mas você não pode falar isso. Não, mas é a revista Time que está dizendo. Então, hoje em dia, eu estou vendo que a gente tem que ficar muito atento, porque muitas coisas são feitas e a gente olha, são feitas buscando uma reação, uma reação mais acalorada, mais empolgada, mais efusiva. Eu percebo que muitas dessas coisas são feitas com uma forma de casca de banana. Sabe aquela casca de banana no chão que a pessoa pisa e escorrega? Eles estão soltando várias casquinhas de banana, falando assim, olha só o que aconteceu. Aí você vai lá e fala, olha só o que a matéria está dizendo. Eles vão lá e botam uma marquinha falando que a informação está induzindo a erro, né? Atiram a pessoa ali do ar e tal. O passarinho azul já está fazendo isso com várias pessoas que comentaram sobre isso. Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque muitas dessas coisas que são feitas, ditas, faladas e mostradas, são feitas de propósito para a pessoa se empolgar, começar a falar um monte de coisa e levar um carrinho por trás por causa disso. A gente sabe de... tem vários outros exemplos que a gente poderia dar. Tem muita coisa que é feita... Por exemplo, eles falam assim, nós somos a favor da liberdade para a pessoa fazer tal coisa. E aí tal coisa é uma coisa bem estranha. Aí você fala assim, mas eu não concordo com esse tipo de coisa. O que eles falam? Você é contra as liberdades, né? Você está falando isso porque você não gosta da pessoa ser livre para fazer o que ela quiser da sua própria vida. Você quer interferir na vida particular de cada um. Quer atrapalhar a pessoa de decidir o seu próprio destino. Então, hoje eu vejo essa... Isso para mim é uma coisa que é importante você ler. Mas na hora que você vai comentar online, eles usam isso como uma desculpa para poder tirar a pessoa de cena. Então, é uma... Eu creio que seja uma das matérias mais importantes dos últimos tempos. É uma reportagem assim que tem 6.500 palavras, né? É uma reportagem que tem o seu... Tem uma sua robustez. É... Dá um trabalhinho para ler tudo. Mas é impressionante como é que eles trazem essa informação assim de forma tranquila. E foi isso que me trouxe uma luzinha, né? Se eles estão mostrando isso com tanta tranquilidade, é porque tem algo ali que está acontecendo. Será que é porque a Corte Suprema Americana, talvez, nas próximas semanas, vão começar a analisar alguns pedidos relacionados a esse pleito de 2020? Será que é isso? Será que eles estão antecipando a algo que eles já sabem mais ou menos ali que será decidido? Pode ser. Eu estou com essa... Eu estou com essa impressão ali. Eu acho que tem algo muito grande se movimentando nos bastidores jurídicos americanos. E a matéria meio que está se antecipando já, querendo tirar o corpo fora, né? Fazendo com que as instituições, as pessoas já possam tirar o corpo fora. Ou tem algum outro... Alguma outra intenção aí que a gente não conseguiu entender ainda. Porque há uma informação assim que é... Você fica a boca aberta. Você fala, cara, eu não acredito que esses caras estão assumindo isso na cara de todo mundo, tá? Então você vai ter que ir lá, dar uma olhadinha por conta própria para você entender a profundidade disso que está acontecendo. E a estranheza disso não ser comentado aqui em território nacional. Uma vez que, independente de ser algo nos Estados Unidos, é importante porque temos aí pleito em 2022 e a gente quer ter uma estrutura razoável também nesse próximo pleito. Deus queira, né? E, além disso, outra informação que está chegando muito forte também lá fora, que é algo que a gente tem que ficar atento, é essa questão da grande mudança com relação ao dinheiro. A maneira como as pessoas lidam com o dinheiro. Está saindo muitas matérias internacionais. Eu vou deixar links aqui para vocês aqui embaixo, no primeiro comentário fixado no topo, onde você vai ter o link para se tornar membro do canal, vai ter o link para dar uma olhada na página do curso e vai ter o link também para você ver as matérias citadas aqui nessa publicação de hoje. Então, lá eu vou colocar também uma matéria falando as pessoas precisam se preparar porque a nossa relação com o dinheiro vai mudar completamente com o surgimento do dinheiro digital pelos bancos centrais. Eu acho que eu tenho sido uma das vozes, uma das poucas vozes aqui no Brasil tem falado sobre isso, né? Eles já estão falando para as pessoas se acostumarem a não terem mais o dinheiro físico na mão. Muitos dizem que isso vai ser muito bom porque vai ajudar a coibir as práticas ilícitas, porque tudo que é feito vai ser monitorado, mas ao mesmo tempo a palavra que surge quando vem esse tipo de medida é a palavra controle, como eu tenho falado para vocês. Duas palavras principais que a gente precisa prestar atenção, controle e substituição. Eles não estão dizendo que eles vão trazer a moeda digital centralizada, CBDC, Central Back Digital Currency, eles não estão dizendo que eles vão trazer essa moeda e essa moeda vai conviver junto com o dinheiro físico. Não, eles estão falando que essa moeda vai substituir o dinheiro físico e o PIX já é a primeira medida nesse sentido, né? Saiu uma matéria importante alguns meses atrás falando sobre isso. O PIX é a primeira medida para a implementação do Real Digital que está sendo programado pelo Banco Central para 2022, exatamente o ano que a gente tem o pleito nacional. Esse é um assunto que eu acho que a gente tem que ficar muito atentos porque isso está dentro daquele bojo de medidas que são trazidas pelo Grande Reset, pelo aquele novo Acordo Verde. Então, é possível que em 2021 a gente veja a consolidação de uma mudança total na maneira como as pessoas lidam consigo mesmas, lidam entre si nas relações sociais, seja relações sociais presenciais ou relações sociais digitais, nas mídias sociais, e a maneira como a pessoa lida com o seu próprio dinheiro e a maneira como o Estado lida com o cidadão em termos de privacidade. Privacidade ali se diluindo e se transformando numa coisa quase extinta, né? Privacidade deixando de existir e não só a privacidade, mas as propriedades privadas, né? Uma vez que eles dizem que a pessoa não vai ter nada, mas vai ser feliz. É um ano que está trazendo uma pulga desse tamanho atrás da orelha quando a gente olha esse tipo de medidas que estão sendo trazidas, né? E essa matéria da revista Time foi... É um negócio assim de cair o queixo, mas temos que olhar isso com cuidado, pode ser uma casca de banana, tá bom, pessoal? Fica com Deus, amigo, todas as coisas aí tem que é bom. Se você quiser se tornar membro aqui, primeiro link aqui embaixo, vai ter acesso a se inscrever antecipadamente no curso e com desconto, mas para querendo se tornando membro ou não, a partir do dia 8 agora, na próxima segunda-feira, você vai ter acesso a se inscrever no nosso curso. É um curso que é online, mas ele tem lives semanais para tirar dúvidas. Tem também ali... Você vai ter as lives e também o grupo dos alunos para reforçar o conteúdo e também tirar dúvidas e promover aí o network, né? Num período desse que as pessoas ficam mais afastadas, vocês vão ter oportunidade de fazer amizades, né? Com pessoas que pensam aí talvez semelhantes, né? Então fica esse convite, um abraço para vocês, fique com Deus, amigo, todas as coisas aí tem que é bom, Deus abençoe vocês, Deus abençoe o Brasil, que a gente seja livre de todas essas estranhezas que estão vindo aí e que tenhamos um 2021 melhor, né? Vamos ficar de olho. Um abraço para todos, fique com Deus, valeu!